Oi gente, boa noite pra todos, estamos chegando aqui agora, nesse momento, nesse sábado, como eu havia prometido que estaríamos aqui ao vivo. Vocês são muito especiales pra Deus, pra mim, é uma honra em poder estarmos com vocês aqui, meus amigos, meus companheiros de batalha, que têm me ajudado nesse momento tão difícil que temos passado. Todos os dias eu agradeço, meu Deus, por ter vocês no meu lado, vocês marcou a minha história, eu sei que tudo vai passar, essa pandemia vai passar, tudo vai passar, essas lutas que estamos passando. E quando tudo passar, eu vou chegar na sua igreja e te abraçar, você vai me abraçar, vai dizer, olha, eu não assisti as suas lives. E quem sabe você está enfermo agora me assistindo, foi às vezes contaminado por esse vírus que tem aterrorizado o mundo inteiro. E você vai me abraçar, vai dizer, cantora, eu estava assistindo a sua live quando Deus me restaurou, quando Ele me levantou, quando Ele foi me libertando, me levantando. A minha respiração foi cantando, eu estou feliz com você, né, compartilhando a live. Daqui a pouco eu estarei no corpo, adeus, desvaldo, eu amarei, está aí chorando, né, é verdade, desvaldo. Vocês é uma bênção de Deus na minha vida, Claudineia, né, a paz do Senhor, o Senhor de Giparaná, Rondônia. Um abraço, meus irmãos, para todos os irmãos aí do estado de Rondônia, tínhamos a agenda aí, também no Arco, esse ano, não foi possível a ver. Irma Leal, Deus abençoe você. Daniel, Maurício, né, está aí, tinha dia que eu não estava vendo você aqui. Midian Sousa, Deus abençoe. Bruna Rocha, acabou de chegar, todos vocês que estão entrando aí, vai compartilhando essa live, eu estou tão feliz, Mateus Reis. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês entrando. Para mim, é a mesma coisa se vocês estivessem aqui perto de mim. Eu sei que vocês estão aí me assistindo nessa live, mas a minha consideração por vocês é tão grande. que é como se vocês estivessem aqui no meu lar. Samara Alves, Deus abençoe, eu amo ver você falar, Samara, eu choro, eu vejo você e seu esposo falando, Samara. Você é uma bênção de Deus, Samara, eu assisto suas lives, viu, Samara? Você é uma bênção de Deus, eu amo ver você falar, sorrir, quando você vai ajeitando a câmera. Assiste a live da Samara, para vocês verem que mesmo, ela está aí, ó. São bênçãos de Deus, nós vamos começar louvando o Senhor, que lá vem Ele, sabe, de cima te desencadou. Mas o Senhor não te desencadou. Eu sei que vocês que estão acompanhando a gente, me digam, Deus abençoe. Estão vendo aí que nós estamos... Meu filho está fazendo live sempre, ele ia fazer live hoje na noite também, junto com a esposa dele, que começou o tratamento. Nós nós estamos de cabeceira, confiante no Senhor. Sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Seja bem-vindo, Gustavo. Já estava todo mundo amargando a live, né? Estamos chegando aqui, nesse horário que eu escolhi, né? É um horário bom, né, Vosval? Eu sou companheiro de todas as lives, não vou falar de todos os dias, Samara. Você também é abençoada, né? Então, a bênção de Deus. Você me faz muito bem. Eu vou cantar o meu irmão. Eu não gostava que você me pediu, não, naquele dia. Eu vou vencer. Eu vou vencer, Senhor. Nós iremos vencer. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor é poderoso para te dar vitória. Passou a minha brilhante, por favor. Deixa Deus te cantar. Vai compartilhando. Abraço para minha amiga, cantora. Mara Lima, que está me apoiando tanto, né? Que acabou de postar. E vou postar de mim. Agora eu vi aí. Cantora Mara Lima, te amo, minha linda. Uma bênção de Deus na minha vida. Tive algum... Ah, eu vou vencer, não. Lá vem ele, né? Lá vem ele. Se a medicina te desenganou. Cantora Mara Lima, eu estou vendo você fazer postagem aí. Você é um bênção de Deus. Viu, minha linda? Mara Lima, gente. Eu desde criança, assim... Claro que eu também, ela também começou novinha, né? A gente, eu acho que estamos da idade só, quase, né? Mas, Mara Lima, eu comecei a mandar os conzinhos dela. Eu nunca esperava que um dia ela ia estar assistindo uma live minha. Que me ligaria, que estaria do meu lado. Como as outras cantoras aqui de Goiás também têm me abraçado, né? É... De uma maneira muito especial. E vocês são especial na minha vida. Por favor, deixa Deus tocar em você. Levante suas mãos. Vem lá, vem ele. Levante suas mãos, vem lá, vem ele. Aleluia! Uma rua na cidade de Nathembaú. Quando a velha em seu ouvido se suorou. O Madriere O Siro rejece ao Senhor levantou Toda vez emocionada e tão falou O Madriere Mais um bariço que pararam de chorar Toda vez o Doctor veio me avisar Amém Amém Em seu pássaro já morto há quatro dias Se levantar e abandonar como a feita Quando ouviu a melhor coisa que era em mim Se a merda se linda te desenhou Se a da nuvem te enche o som Se a tua bênção entra no chão Tu ouve em mim Se em sua mesa está faltando o pão Se a sol e glória fogem das suas mãos O pai te chorar, o preste a missão Amém 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 Foge da sua mão O pai me chorar O creche e a nação O amor de Deus Ele é a justiça É o melhor que é o É o meu pão Ele é Jesus O nome da vida A nossa salvação Ele é a justiça O melhor remédio Ele é o meu pão Ele é Jesus O nome da vida A nossa salvação Aleluia Estou vendo aí O Micael Entrando aí Lá de Mato Grosso do Sul Todos vocês que estão entrando aí Esté, Soares, Joliveira Ângela, Maria Bruna Micaela, Osvaldo Ramalho Meu Deus É uma bênção de Deus Ter vocês aqui Conduzco nessa live Né Bruna Rossa Também Deus abençoe Luana Priscila Gustavo de Freire A do Estadão A do Estadão do Paraná Você é do Estadão do Paraná De todo o Brasil Está esperando a mão da sua cidade É um prazer muito grande Ter você aqui Nós sabemos que podemos olhar para trás E viver Em vez de nós vencermos mais uma semana E com a mente Mentes Deus abençoe Célia Garcia A Célia Garcia Lá de Londônia Deus abençoe Mãe Célia Grande amiga Parceira De longa jornada Né Mãe Célia Um abraço para você Mais um Ataíde Todo mundo Daí de Londônia Pastora Ataíde Pastora Célia Eu amo você E essa família Que Adriana morou com a gente Desde quando o João Era criancinha Ela casou aqui Com o pastor Edivaldo Né Jovem Que hoje está no Rio de Janeiro E é uma bênção de Deus Ter você Hoje a gente Nós levantamos a mão Para o céu E dizer Senhor Muito obrigado Por ter vencido Mais uma semana Em meio A tanta Prevestade Em meio As ondas Com o mar agitado Em meio A tantos Inibidos Que se levantaram Em meio A polenia Em meio De tudo Aquilo Que nós Olhámos E tínhamos medo E olhar Para nós Estamos aqui De pé Mesmo Chorando Gimindo Estamos aqui Adorando Um abraço Maria da Paz Um abraço Também para todas Minhas irmãs Minhas famílias Que tiverem assistido Agora Vocês são O benção O benção de Deus sua vida, nunca maltrate ninguém na sua vida, por mais humilde que ele seja, nunca me despreze, nunca me despreze aquela pessoa que você olha pra ele, que não tem aparência, Adriana, minha filha, que você é a salária de Rio de Janeiro, minha linda, eu te amo minha linda, Deus abençoe vocês aí do Rio de Janeiro, meu assessor estava falando que temos um público muito grande no Rio de Janeiro, no país do Paulo, todo o Brasil, levante sua mão e diga, Senhor, obrigado por estarmos vivos, estamos vencendo mais uma semana hoje, eu vou cantar nas mãos do velho, a parinha da boca, amigo, a outra dizer, eu vou cantar bem de vitória, peço oração pelo meu filho, com Deus, Deus vai abençoar sim, Adriana Lima, Deus vai tocar, vai fazer milagre na sua casa, Eliane Rodas, Jesus está colocando em você, Jesus está entrando em a sua casa agora, Jesus está trabalhando na sua vida, ele manda te dizer, não temas, porque eu sou teu Deus, Deus, eu te tomo pela tua mão e te levanto nessa noite, se eu alguma enfermidade tentou te atingir, você está na tua casa agora me assistindo, chorando, diga, Senhor, eu estou com posse da minha vitória, diga, aí é a minha vez, diga, é a minha vez, se você estiver alguém do teu lado agora, diga para ele, Senhor, hoje a Maria da Paz, uma hora que a minha mãe perguntou, Relilna, como é aquela frase que você fala? aí eu disse assim, Eliane, trate bem hoje, porque você não sabe o que Deus pode fazer na minha vida amanhã, onde você pode estar me assistindo chorando aí no deserto, onde eu encontrei com o Senhor na rua, que chegou para mim e disse, olha, você poderia me ajudar? Eu tenho duas filhas, um ano de um ano e a outra de um ano de nove anos, está em casa, eu tenho que procurar alguma coisa para me fazer, porque lá em casa não tem nada, a não ser pão e água, aí naquele momento, olhei para aquele moço, e eu juntamente com a cantora Marvin Lutra, ajudamos aquele rapaz e ele nos agradeceu, e falou, o que eu posso fazer para vocês? Eu falei, vai embora para a sua casa e compre alguma coisa que vai fazer para aquelas crianças, e ele disse, depois eu posso ir lá no domingo que você mora? Eu falei, pode ir, eu falei para ele, eu quero o seu endereço, para mim, lá na sua casa, visitar a sua casa, conhecer seus filhos, e ajudar a cuidar de você, e eu olhando para aquele moço, Deus falava no meu coração, filha, você sabe que eu posso fazer um milagre na vida desse homem, hoje ele não tem água na sua casa, e nem energia, mas amanhã eu posso mudar a história desse homem, ele se é alguém grande, e ajudar muitas pessoas, e eu te pergunto, e qual é o seu problema nesta noite, levante a sua mão, e diga, é a minha vez, Deus conhece, fala, é a minha vez, fala, é a minha vez, Deus conhece o seu passado, Levante a sua mão e diga É a minha vez Fala, é a minha vez Se eu sou mais do que vencedor Fala, eu sou vencedor Fala, eu tenho olhar de vencedor Eu tenho andar de vencedor Eu tenho cantar de vencedor Às vezes ninguém dá nada por você hoje Mas amanhã você pode fazer História de Tereza O seu milagre pode virar notícia Em todo o Brasil e no mundo Eu tenho visto Em meio às lutas Muitas pessoas viraram as costas Para nós Mas hoje eu vejo todo mundo Nos abraçando Vejo o carinho de grandes cantores Quero agradecer a cada uma das camporas Que tem feito o seu vídeo Agora assiste Deus conhece tal Deus conhece o seu passado E sabe o quanto já sofreu E viu você no carabouço Tentando achar uma saída Ninguém te deu a mão Quando passou no bar e na morte E avaliou muito você Oh Deus Quando suas forças já estavam acabando Eu ouvi sua voz soprando E quem tem promessas de Deus Não morre não Conquistou o coração de Deus Ele tomou uma decisão E agora chegou a sua lei Quem te viu no deserto E não te ajudou Ou te expressou Não matou nada por você Agora vão ter que ver você Ou vão ver você no pódio Ou dizer Será que é ele Vou prestar continência pra você Bem que eu podia perceber Eu só não queria crer Já tinha um jeito de vencedor Tem olhar de vencedor Tem andar de vencedor Tem cantar de vencedor Tem vestir de vencedor Tem brilho de vencedor Tem ilusão de vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor Bom, Oswaldo Romário Você tá aí testificando Que teve um infarto Que estava na UTI, né? E através desse bom gol O Senhor te levantou Jesus é poderoso Jesus está colocando pessoas Aí agora Um abraço também Pra todos que estão assistindo Moís Doaste Deus abençoe vocês Poderosamente Solta meu plenário por favor Filha Mas levante a cabeça agora Eu queria jogar Na hora de parar Fala assim Eu não quero uma hora De você parar O irmão Gustavo Tá pedindo pra cantar Vem na baixa Nem lembro qual Vem na baixa Porque eles vão Tanto ser gravados Eu lembro que Vai remando Pode ao vento Mesmo que encontrar ao vento Você não pode É Não é hora de parar Fala assim Não é hora de você parar Eu quero oferecer Senhor pra você Que está assistindo A lá Porque não é hora De você parar Não é hora de parar É hora de levantar Nossa cabeça E dizer Eu vou chegar em frente Ninguém vai me parar Ninguém Fala a vitória Nossa Pelo sangue Diz Jesus Fala Alemão Senhor A minha família Senhor Que está sentindo O Senhor Perguntado Que sentiu Que perdão A batalha Fala Não é hora De parar É hora de prosseguir De orar 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 para a frente E dizer Senhor Eu estou aqui Porque o Senhor Tem me sustentado O Senhor Tem me ajudado Eu sou o pai Do que me ensinou Não é hora De parar Como a chegada É aí agora Agora a gente vai cantar A vitória A vitória Agora a gente vai cantar A vitória Mas não é hora De parar Levante a sua mão E pega uma boca A vitória Que do céu E de jato novo O vazio Intense E seja novo Não existe Só o céu Pra sobe Tudo se morreu Uma ferida Nunca mais se causou Só me restam Hoje as marcas Do passado Quem te deixa Nesse estado Quem sempre Fugiu A sua vida Mas esse bicho Foi esperança Pra sua vida Há uma forma Amor de saída Alguém pode Amor de saída Amor de saída É tirar todo o embaraço Atravessar o deserto dessa vida Não é hora de você morar É hora de você prosseguir Você não foi um jeito pra entender Porque isso é vencer ou vencer Nem você nem vitória Não é hora de você morar É hora de você prosseguir Você não foi um jeito pra entender Porque isso é vencer ou vencer Nem você nem vitória Não é hora de você passar Levanta sua cabeça Prossiga em frente Que depois de mim eu não vou parar Eu vou prosseguir nesse chorante Eu estou aqui cantando Eu estou aqui cantando Eu estou aqui cantando Senhor Eu estou aqui 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 uma mulher quase morta pela mulher espírita já está sendo morta suas forças já se acabam acalciamos como um dia os seus feios já se acabam nesse momento da multidão ela me exigiu me dá licença eu quero baixar eu sei se eu vou por nada eu vou brincar preciso só quero e se amassar Jesus aproximou e é Jesus socorro de repente Jesus parou e perguntou quem me procurou mestre a multidão te opine quando pergunto se alguém me socorrou alguém me tocou diferente porque senti que de mim saiu de tudo oh Senhor oh Senhor oh Senhor oh Senhor quem te tocou mulher grande é tua fé vai em paz cruza a escurada desse mal oh Senhor muito obrigado O meu amor é a vida, o mundo que está, A Deus do que se não, E o meu amor é a vida, a vida, a vida, a vida. Todo o perco, mas, a se ar, Se é a vez, se é a vez, se pode virar. As marcas, os principais, As marcas, as marcas, as marcas, as marcas. E se a outra, as marcas, E se a outra, as marcas, as marcas, Vai me dar, vai até ele dar Toda a infelicidade agora vai sair Toda a infelicidade você vai sentir Milagres, milagres Toda a infelicidade Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele toca nele Toca nele Jesus Jesus Toca nele Jesus Já faça a sua bonita, vamos tocar no Senhor agora Compartilha a sua vida, compartilha a sua vida Jesus está procurando o dia de Deus Senhor agora Te pôr o vento da sua barra, recebeu o vento É o vento, vamos lá Uh, eu sei que é meu 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 Um prazer Eu sei que é meu Um prazer Eu sei que é meu Uh, eu sei que é meu Que é meu Um prazer Um prazer Toda a infelicidade Jesus, Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, o pé do morro da luz, toca-me aí. Jesus, o pé do morro da luz. 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 Mãe no meio Mãe Sté Soares Nós vivemos aqui o Senhor Mas a vida é de Deus Precisamos é de Deus Nas mãos do homem Eu me entreguei Eu era um vaso Estava empossado E para nada servia Pois estava terminado Não tinha mais favor Minha história foi mudada No momento em que eu olhei A sua casa me levou Me entreguei aos seus cuidados Me quebrou completamente Vivo eu me voltou Pra ser quase diferente Me encheu de poder Me encheu de unção E hoje eu posso transbordar É Jesus Cristo o reino Que voltou a minha história Hoje eu sou um vaso de honra Eu vivo para a sua glória Sou um crente Deus salvado Do homem eu estou louvando Ele me deu a vitória Eu vivo pra ele Eu bebendo dele Eu só penso nele Eu confio nele Eu me entreguei Totalmente em suas mãos Ele deixou de alegria O meu coração Eu fui desprezado Mas ele me amou Me fez ser um vaso De muito valor Me pôs no lugar de destaque Me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sirvo esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus Aleluia Muito obrigado, Senhor Por ter me encontrado E me amado E demonstrar o amor Que é do mesmo por mim, Senhor Sei que sou um vaso de valor para Ti E para sempre quero Te humar Aleluia Me entreguei aos seus cuidados Me quebrou completamente Me moeu e me voltou Pra ser mais o dia diferente Me encheu de poder Me encheu de um sol Hoje eu posso transbordar É Jesus Cristo Eu sou o homem Que mudou a minha história Hoje eu sou o azul de honra Vivo para a sua glória Sou um grande transformado Do homem eu sou amado Ele me deu a vitória Eu fico pra ele Eu dependo nele Eu sofro isso nele Eu confio nele Eu me entreguei totalmente Em suas mãos Ele cheia de alegria O meu coração Eu fui desprezado Mas ele me amou Me fez ser um vaso De muito valor Me pôs no lugar de destaque Me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sinto esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sinto esse Deus Para sempre eu quero viver E ser usado por Deus Eu fico pra ele, eu dependo dele Eu só penso nele, eu confio nele Eu me entreguei totalmente em suas mãos Ele encheu de alegria o meu coração Eu fui desprezado, mas ele me amou Me fez ser um braço de muito valor Me pôs no lugar de destaque e me fez ser um vencedor É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sinto esse Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus É por isso que eu amo esse Deus É por isso que eu sinto esse Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus Quando meu pai adoeceu essa menina veio, ficou sendo como filha do meu pai Da minha mãe que tem em consideração minha irmã, minha família toda Mulher de oração, é ela que eu disse que eu acordei antes de ontem Quando eu fui no quarto onde ela estava, ela estava deitada no chão Com a boca do pó chorando e apresentando nós em oração Apresentando o pastor de ontem, a pastora Emilia A Emilia adiante, toda a nossa família na presença de Deus Como intercessora, eu acho que nós temos a família Quando o Senhor fala para ela A frase da cantora Emilda e do pastor Joalim Ela vem correndo, ela vem correndo ao nosso encontro Porque ela sabe que o Senhor tem obra, né mamãe? Pode falar minha amiga Aleluia, glória a Deus, cantora Emilda É com muito prazer nesta noite estar participando Nesta live, essa live que tem chegado ao seu lado Chegado aos seus corações Esse refrigério, essa paz que o Senhor tem dado Muitas vidas neste país, até mesmo fora deste país Que você seja tocado pelo Senhor nesta noite Que você possa receber aí o teu milagre Com aleluia Não importa o problema que você está passando Deus trabalha em qualquer que seja a circunstância Para te dar vitória E eu quero te dizer Nós estamos juntos, cantora Emilia Nós estamos juntos aqui Para estar orando e intercedendo Por esta nação Por este país Pelas nações do Brasil Todas as nações, né? Brasil e nosso país Aleluia Aleluia Conte conosco Obrigada Obrigada Uma benção de Deus Intercessora forte que nós temos Também temos a missionária amada Que mora no mesmo prédio E é uma benção de Deus Ela vem de onde? Pastor Célio Deixa, né? Pastor Célio Deus abençoe Um abraço Pastor Célio Para todos os irmãos Pastor Célio Gostou que nasceu lá esse mês Foi bênção demais É muita glória Muita glória em Acreúna O povo abençoado Aleluia Agora vamos cantar Deus me olhou Passou já Está entretando a glória Agora vamos cantar Junto com a missionária Cantora Marmi Dutra Depois estaremos cantando também Catalina Cume também Uma cantora Pastora abençoada por Deus Ungida por Deus São minhas companhias Companheiras de batalha Que estamos adorando o Senhor E orando E aqui na presença do Senhor Fala Senhor Olha pra mim Eu preciso do teu olhar Um olhar de amor Como ninguém nunca teve coragem De me olhar Eu preciso do teu olhar Senhor Ei Ei Fala Jesus Olha pra mim aqui agora Quem sabe Quem sabe desde quando começou a pandemia Você nunca mais foi pra igreja Você nunca mais foi adorar o Senhor E você por uma casa E você por uma casa E ficou aí agora E apareceu o revivo da Maria Eu vivo E você clicou E tá assistindo O Senhor tava dando pra você Assim eu vou olhar Nos seus olhos agora Eu o Senhor Eu o Senhor dos exércitos Estou aí Obrigada Obrigada Eu o Senhor dos exércitos Eu o Senhor dos exércitos Eu o Senhor dos exércitos Enxergar O pós do ar Eu ganhei Muitos cruz Em Toda a nação Minha Levar Deus meirou Uh Um lugar melhor Um lugar melhor Você tá cantando aí? Mais lá É o que era a terra seca No deserto, onde não chovia Assim Era eu Era Eu Mas Deus deixou Me separou, me abriu e me mudou Eu sou Terra De valor O Pai Chove, 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 chove Chove, chove, chove Chove Sobre essa terra O seco em que sou eu E pode molhar E deixe enxergar O pós do mar Eu quero Eu quero ter muitos frutos Em toda a nação Que que E deixe enxergar Não faz chove O céu E deixe a chuva Caí sobre o fio E sobre o fio E sobre o fio Eu sou a terra de Deus, né, mamãe? É verdade. Aleluia. Vamos chamar agora a cantora Thalita Gumi. A cantora Marlin vai ficar aqui também, aqui perto de nós. Daqui a pouco nós estaremos louvando o Senhor. O hino virou notícia. Quero ver todo mundo junto cantando a glória do Senhor. Agora quero que você diga de joelho, cantora, a glória do que nós vamos vencer. O segredo é dobrar o joelho na presença do Senhor. O segredo é dizer, Senhor, nós estamos aqui, estamos tão dependentes do Senhor. Fala, nós precisamos tanto do Senhor. Mas você também tem que dizer, eu não abro o pão da minha herança. Eu não abro o pão da minha esperança. Fala nada, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Fala nada. Cantora Thalita Gumi. Essa menina tem nos ajudado tanto. Ela é uma bênção de Deus, né, cantora Marlin e Luta. Nossa companhia aí. Em breve ela vai estar lançando o flip-nébio. Vai chegar muitos cantoras em Luta. Novidade, depois da pandemia. Pode falar, minha filha. Eu falo muito, eu quero que você falar. Pode falar. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Está podendo louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer. Às vezes você pensa assim, ah, mas essa crise vem pra nos destruir, não. Essa crise vem, sabe pra quê? Pra mostrar que você é forte. Pra mostrar que nós somos fortes. Pra mostrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E que Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. E tudo que era impossível se torna possível. Então não é o momento de você parar. Não é o momento de você baixar a cabeça. Mas creia no impossível. Mesmo que a medicina desenganou. Mesmo que a medicina diz que não tem mais jeito. O Senhor, Ele dá um jeito. E Ele faz o sobrenatural acontecer. E tudo que parecia impossível se torna possível. Porque Ele é fiel. E Ele é poderoso. E Ele zela de mim. Ele zela de você. E Ele cuida de nós. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos orienta. Ele é quem nos guia neste mundo. Então não é hora de murmurarmos. Mas é hora de agradecermos a Deus. Por maior que seja a peleja. O segredo é estarmos de joelhos. Você vem na igreja. Está de joelhos. Intercedendo nesse momento de crise. Esse momento que parece ser assim. Calamidade. É o momento de nós unirmos. Em oração. Em um só propósito. Porque o meu Deus. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Não sei como está o teu escaneiro hoje. Mas o meu Deus. Ele vai visitar. Não sei como está a tua saúde hoje. Mas o meu Deus vai te visitar. Porque o meu Deus. Ele faz o sobrenatural. Ele faz transplante. O meu Deus. Ele troca o sangue. O meu Deus. Ele vai mexendo. Aonde que a medicina diz assim. Não estamos encontrando. O meu Deus. Ele sabe. Ele sabe aonde está o teu problema. E Ele vai agir. De uma forma especial. Nesta noite. Na sua vida. Então se você quer. Toma pose nesta noite. Creia. Creia no sobrenatural do Senhor. Mesmo que tudo pareça impossível. Creia no sobrenatural do Senhor. Olha para a tua aprovação hoje. E fala assim. O meu Deus. É maior do que tudo isso. Então vamos. Estar louvando o Senhor. Nesta noite. Porque é só de joelhos. Que nós. Igreja do Senhor. Vamos vencer. Amém? Amém. Esse joelho que nós vamos vencer. É grande. Amém. 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 Não é esse nome. Amém. Fala. Eu não abro mão da minha esperança. A Patrícia. Está dizendo. Olhe por mim. Vamos orar, minha querida. Ebonetes. Eu recebo em nome de Jesus. Arine de Assis. Fala aí. O Osvaldo. Deus trocou o sangue nele. Olha. Pegou a vaciléria. E Deus trocou o sangue nele. Amém. Osvaldo. A minha mãe. Ela teve que tomar só plasmose. Para a medicina. Não tinha mais jeito. Sete meses de gestação. E o feto não tinha desenvolvido. Mas sabe o que o meu Deus fez? Deu uma visão. Com dois homens de branco. Que estavam trocando o sangue da minha mãe. E ela teve convicção. Que o Senhor tinha trocado o sangue dela. E ali ela chegou no Hospital das Clínicas. Aqui em Goiânia. E quando ali ela chegou. Ela contou o sonho que ela teve com o médico. O médico falou assim. Olha. Pode até ter acontecido. Mas o que tinha que desenvolver. Desenvolveu. E como não desenvolveu. Então não tem jeito. Mas com uma semana. O que não havia desenvolvido. Em sete meses de gestação. O Senhor fez desenvolver em uma semana. E o médico mesmo assim. Não acreditando. Pediu para fazer uma opressão. Fizeram a opressão. Viram que era uma criança perfeita. Ele entrou e olhou e falou. Senhor. Eu só creio que ela é perfeita assim que ela nasce. E aqui estou eu. Para o amor do Senhor. Amém? Amém. Um abraço. Mandando aí o Sousa. Mãe Cida Alves. A Rosângela. Estava com a pastilha. E também a Manube. Minha sobrinha. Lá de Cachoeira de Goiás. Um abraço aí para mim. Mã Nilva. Maria. Cultura. Véiadora de Cachoeira de Goiás. Um abraço para a Nilva. Para a Manube. Para a Cristina. Para um monte de vivo. Divino, né? Meu cunhadão. Também para a minha maninha. Adorar sim. Também para o Dino. Meu cunhado, né? Valeu para sim. Mas o Hélio. Eu já falei. O Hélio que está aí. Né? Também trabalhando. Essa equipe forte aí do meu lado. Deus abençoe a todos vocês. E vamos cantar. Eu não abro mão da minha esperança. Eu não abro mão. Você também não abre mão, né? Filho. Já passamos o baixo. Tenho certeza que já passamos o pior, né? É. Nesse sistema eu não vou entrar, não. Aleluia! Eu não abro mão da minha esperança. Tinha, eu não abro mão. Eu não abro mão. Nada vai fazer. Nada pode separar do amor de Cristo. Tinha, nada pode separar do amor de Cristo. Eu não abro mão da minha esperança. Eu não abro mão da minha esperança. Nesse sistema eu não vou entrar. Parado, parado, orado. O mundo segue com tribulações. E a desespero entre as nações. O mundo mesmo tenta me parar. Mas a igreja segue a orar. Parado, a igreja no chique a viajou Deus. Porque sabem que um dia vai morar no céu. A coroa preparada está pra querer escrever ser. Eu vou seguir em frente, não quero saber. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. A igreja de joelho é assim que vai vencer. Eu amo a onda maravilhosa Nesse sistema eu vou entrar E separado para orar O mundo sempre continua ações Há desespero entre as missões O mundo mesmo tenta nos parar Mas a igreja segue a orar Vai orar a igreja, lute, clame ao teu Deus Porque sabe que um dia vai morar o céu A coroa preparada está para aqueles que vencerem Eu vou seguir em frente, não quero saber A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai chegar A igreja de joelha é assim que vai Abre para o dançar A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer Fala mal nenhum Poderá sobre as nossas vidas A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer O mundo é assim que vai vencer O mundo é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer Então o mundo é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer A igreja de joelha é assim que vai vencer Senhor Beijo tudo é Ti Deus abençoe, né? Vocês que estão entrando aí Já estamos contivendo ao final dessa live Mas nós queremos Ministrar uma vez na sua vida Todos vocês que estão assistindo até agora Pra encerrar Eu quero dizer pra você que o seu milagre vai vir a notícia Você crê? Cleonina, Souza, Deus abençoe Passora Cleonina Passora Cleonina canta demais também O povo chama ela de Renilda II Passora Cleonina, estamos juntos, minha vida Eu amo você, seus filhos Toca demais Em breve nós estaremos aí fazendo o salário Eu amo você, pastora Cleonina Ele vai lá, Senhor Eliane Rosa Compartilhou, que gracinha Meu Deus do céu Vai compartilhando aí Já estamos quase encerrando Eu quero que você diga Eu quero que você diga O meu milagre vai vir a notícia Para o meu milagre vai vir a notícia O meu milagre vai vir a notícia Vamos cantar na palavra do Senhor O meu milagre vai vir a notícia O meu milagre, o seu milagre vai vir a notícia A pastora de outra, a pastora de mim Todos vocês que estão assistindo De Arágua Paz De Palmeiras, de Goiás E de Colina de Omero Aqui é parecida De Goiânia, Goiás Goiânia e o meu estadão de Goiás E Brasil Fora do Brasil O mundo está nos assistindo agora Diga O meu milagre vai vir a notícia O monge Josué Manoel está dizendo O meu milagre vai vir a notícia A Dulce Leng Barreto Domingo está dizendo É de Giparaná, minha linda Que saudade de vocês Vamos lá Eu vou encerrar aqui Adorando o Senhor Que se formou Vai lá, Senhor Não sei o que você está passando Também não sei o que aconteceu O meu Deus quando mandou eu te dizer Que o teu milagre vai vir a notícia Se os seus amigos não te amam mais Sua família não dá nada por você O meu Deus vai fazer O todos verem Obrigada, Maria E o teu milagre vai vir a notícia É um milagre da história de Josué Amadindo pelos próprios irmãos Alançaram ele dentro de uma cisterna Seus irmãos pensaram agora Acabou Compartilha aí, cada um que está assistindo agora Vamos lá E de repente o milagre virou uma notícia Vamos lá, Thalisa Thalisa, vamos compartilhar Você é a glória, o meu pensador É o o Egito Vai lá, Thalisa O teu milagre virou uma notícia Virou uma história de vitória O teu milagre já virou uma notícia É, Thalisa A história de vitória O seu milagre já virou uma notícia O seu milagre já virou uma notícia Vamos compartilhar, vamos compartilhar A história de vitória O seu milagre já virou uma notícia Para fazer o impossível O seu milagre sumiu uma notícia Para fazer o impossível De vitória Eu quero você agora Levanta sua mão E cheguei na sua casa, Senhor Vai lá visitar minha mãe Vai visitar minha família Já não posso ir Levante a sua mão Ele me pediu no Senhor Vai lá Vai lá Vai lá, Senhor Vai lá, Senhor Vai lá Eu quero você agora Levanta sua mão Vai visitar minha família Vai lá Já não posso ir, Senhor Vai lá, Senhor Vai lá Vai lá Eu quero você agora Eu quero você agora Vai lá Vai lá, Senhor Vai lá Vai lá Eu quero você agora Eu quero você agora Vai lá, Senhor Vai lá, Senhor Vai lá Eu quero, Senhor Eu quero, Senhor Vai lá Eu quero você right Eu quero você live Eu vou me dá Palavra para você Que ele está para Whatever Ne for caminando Essa live Palavra para alguém Das生ansen Eu me abraço Como um precibo dos Senhores Obrigado Para nós Eu quero, Senhor Vencer Para você vai Mencer Para mim que vencer Para nós A Wikinquごos Vai lá Você vai me dar Para o Senhor Vencer Eu vou me dar Senhor Amém Vem cá Carinha, eu vou me segurando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não preciso não me machar Vem cá 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 Um abraço pra você E amanhã durante o dia a gente entra aqui de volta Um abração pra você Eu amo vocês Deus abençoe vocês Aleluia Meu Deus